Heitor falhou mais uma vez e o Wesley Moraes ganhou ou perdeu pontos? Kehler, foi importante no jogo? O que o campo falou em Inter 1, Ceará também 1, o jogo na Arena Castelão? Vem comigo! Fala aí meu povo, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e o assunto é o que o campo falou, porque você sabe o que o campo fala, né? Ele te indica quais jogadores ganham espaço, perdem espaço, podem ser aproveitados ali na frente e eu separei três casos principalmente para falar especificamente sobre eles e um quarto caso que eu também quero citar aqui nesse vídeo. Depois que você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho de notificações e compartilhar o nosso vídeo. Vem com a gente, viu? Nós já somos mais de 4.600 inscritos e o canal cresce a cada dia. Vamos lá então, porque o Inter ficou no 1x1 contra o Ceará, um jogo que tecnicamente foi bem fraco, teve muita briga e pouco futebol. Mas o Mano disse em entrevista coletiva que ele ganhou opções. Eu quero começar no caminho contrário, falar sobre um jogador que não foi nada bem. O Heitor falhou de novo, num lance muito parecido com o que aconteceu contra o Colo Colo. O primeiro gol do jogo, o gol do Ceará, do Lima, de pênalti, nasceu num lançamento que o Heitor deixou a bola quicar e foi batido pelo Yuri Castilho. Muito parecido com o que aconteceu no duelo contra o Costa do Colo Colo. Em que um lançamento por cima, o Heitor ficou naquele tiro, não tiro e também o Inter sofreu o gol. Um lance semelhante. O Heitor sabe que falhou. Sabe. Porque a câmera flagrou, depois do pênalti anotado, ele reclamando muito com ele mesmo. Ele esbravejando, ele sabe que ele errou naquele lance. Ele até teve uma participação ofensiva boa depois disso, mas a marcação é muito clara. Ele fica muito marcado. Ele fica estigmatizado com erros na fase defensiva repetidos. E é um jogador que pode acabar deixando o Inter por isso. Um jogador que tem falhado muito na fase defensiva e ele vai ser necessário de novo. O Bustos não deve voltar contra o Colo Colo. Então é uma coisa que preocupa bastante. Fechando parênteses do Heitor, vamos a jogadores que podem ter conquistado espaço. Primeiro, o Moisés, que deve jogar contra o Colo Colo. O Mano falou que o René não deve voltar no jogo de terça-feira. O Moisés fez uma boa partida. Não só porque marcou o gol, mas porque ele foi importante na marcação. Ele é um jogador que marca muito melhor do que a maioria dos laterais esquerdos. Não que o René, mas que a maioria dos laterais que tem na capacidade ofensiva a sua principal arma. O Moisés conseguiu controlar bem o seu setor ali. Segurando para fazer a saída de três com os dois zagueiros. Aparecendo um pouco menos na frente, mas foi importante na bola aérea, no gol que ele fez. E ele ganhou um pouco mais de espaço com o Mano a partir dessa boa atuação. Quem foi bem mesmo foi o Kehler. O Kehler, apesar de ter cometido o pênalti, um pênalti bem polêmico em arbitragem. Me pareceu que não deu um pênalti no Caio Vidal. Enfim, não gosto muito de falar sobre isso. Mas o Kehler, apesar de ter cometido o pênalti, ele teve uma atuação bem boa. Quando ele foi exigido em saídas de bola, ele foi bem. Num chute cruzado forte do jogador do Ceará, ele também conseguiu defender bem. E recebeu elogios do Mano Menezes depois da coletiva. Ele não deve ser titular do Inter. Evidentemente que por algum tempo não vai ser o Daniel Edono da posição. Mas se o Inter segue na Copa Sul-Americana. E o time reserva segue sendo utilizado. E o Kehler consiga repetir atuações como essa. Eu não tenho dúvida que logo, logo ele vai estar ali disputando pau a pau, cabeça a cabeça com o Daniel. Pela titularidade na primeira posição do Inter. E uma situação que eu quero fechar contigo de dúvida é. Wesley Moraes ganhou ou perdeu pontos? Porque o Mano Menezes explicou que teve um papo cara a cara com ele. Tete a tete, sabe um face to face ali? Ele falou com o Wesley Moraes depois do jogo. O Wesley perdeu chances de gol assim claras. Mas ele falou que o Wesley voltou a treinar bem. E pode, quem sabe, se restabelecer no grupo e até ficar no Inter. Deixa aí nos comentários o que tu acha do Wesley ficar ou não no Internacional. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau! Tchau!